Mas eu tenho certeza que algum dia na minha vida eu vou fazer alguma coisa com televisão, com apresentação de alguma coisa. Eu quero fazer. Não que eu vou apresentar o Big Brother. Olá, comunicação da gata. Mas é assim também. Mas é assim também. Entendeu? Mas tipo, apresentar. Eu gosto disso, entendeu? Então eu me aperfeiçoaria pra fazer esse tipo de coisa. Você entraria no BBB como participante? Assim, eu... Tem muitas coisas assim que eu penso que eu falo, hum, eu acho que eu não conseguiria lidar. Mas eu acho que seria uma experiência super legal. Então eu fico no sim e no não. Eu fico muito nessa, do sim e do não. E por que você acha que você seria como dentro do reality? Se é estourada, se é mais a tua? Ah, sei lá. Eu acho que assim. Às vezes a gente assiste assim, e por mais que a gente fale, ah, é uma casa 24 horas que a gente consegue assistir todos os participantes. Mas tem uma seleção da produção que eles pegam pra mostrar mais essa pessoa, pra montar ali uma narrativa em cima dela e tudo mais. Então às vezes o meu medo, assim, é o que que vão mostrar dali do meu dia inteiro? Ou se nem vão mostrar. Ou se eu vou ali me expor pra todo mundo e eu ser só mais um... Sei lá, com fama de planta. É, exatamente, exatamente. Porque também as pessoas esperam que eu seja... E eu não sou assim o dia inteiro. Meu amor, eu sou muito, sou bem quietinha. Eu sou bem na minha, mas quando eu falo, aí eu falo bastante. Mas na maioria, assim, do dia, uma coisa assim, eu tô bem quietinha, bem de boa. Não sou de brigar. Eu não sou de brigar. Eu sou daquelas pessoas que você vai tá brigando comigo, eu vou tá assim. Vou bater aquela boca, aquela coisa bem educada, porque eu gosto de ser educada. Porque eu acho que assim, a gente deixa a pessoa com mais raiva do que você pode xingar. Você pode fazer tudo. Se você for educada, aquela pessoa quebra as pernas dela. A educação é a coisa, assim, mais que você pode irritar uma pessoa. Então eu acho que eu seria desse tipo. Acho que seus amigos podem falar mais por você. Você acha que ela se daria bem no BBB? Você acha? Aham. Ela se vai falar o dia inteiro na academia, assim, bacana. Ele falou que ela ficaria o dia inteiro na academia. Ela queria ter na sua edição, então. Porque a gente ficava treinando as duas juntas. Exatamente. A gente ia treinar muito. E não ia ter papo pra fazer que brigar. Ia ficar o dia inteiro me subindo. E limpar a casa. Limpar a casa. Eu amo. Então a gente acha que essa é parceira de reality. Exatamente. E se a gente quebrasse no pau, ia ser uma dando rodada na outra. Nossa, ia ser. Porque ou se adora muito ou não se gosta. Essa é a energia. Ô Pri, tá. Do Big Brother, beleza. Entendo que, tipo, é uma outra experiência. Mas e no reality show, tipo, de férias com o ex, pra você fazer uma participação. Igual já aconteceu com vários artistas de irem. Aí vai, fica, tipo, sei lá, uma semana, duas semanas no reality e sai. Você acha que você entraria? É pegação. Não, porque não faz parte do meu perfil. Eu sou demissexual. Sabe o que é demissexual? Só se interessa por pessoas que você é conectada. Só se interessa pela pessoa quando você tem um... Conexão? Uma conexão a mais, uma coisa ali a mais. Não chegar, tipo, uou, te vi? Vamos transar. Não, assim, não vai. Agora, se eu já tenho uma intimidade com a pessoa, eu vou conhecendo ela e tudo mais, fica tudo mais gostoso. Eu sou assim. Exatamente. Você é assim, tipo... Eu não consigo transar, assim. Transar por transar. Exatamente. Eu não sou assim. Não sou. Aí agora, quando eu tô, tipo, ficando com a pessoa, assim, aí a gente se encontra uma vez, aí não acontece nada. Aí fica outra vez. Aí, tipo, depois de um tempo, você vai e fica. Meu Deus do céu, parece que eu tô nas nuvens. Amor, sabe quanto tempo eu levei pra transar com o meu ex-namorado? Um ano. Não, mas aí... Calma aí. Mas aí também. Opa! Opa! Eu acho que você... Que livro, Mores! Pode ser um livro, né? Porque eu demorei um ano pra liberar meu rabo. Pode ser um pouco demissexual, mas tem que ser um pouco Madonna sexual. É, eu acho que você não sabe. Eu acho que era isso que eu tinha. É, mas o que você tem, eu acho que é o máximo do máximo, né? Porque não... Não, no meu signo eu tenho, tipo, assim... Não precisa tudo isso. Oito por cento de fogo. Eu não sou, entendeu? Tipo, essa aqui deve ter cem por cento de fogo no cu. Qual é o seu signo? Gêmeos. Isso é o quê? O meu é câncer. Nossa, mas canceriana é muito... Você é sofrida? Você é sentida? Você fica mal? Não, eu acho que eu não sou assim. Eu não acho. Eu sou sentimental. Eu percebi que eu sou sentimental. Sou bem sentimental. Sou bem sentimental. Qual é o seu ascendente? Mas é Libra. E a tua lua? Leão. Você é calma? É, você é calma. Sim. Mas faz sentido. Eu sempre pergunto... Você é entendo de signo. Eu sempre pergunto o signo do povo, mas eu não sei nada. Eu sou sei do meu. Ai, que tudo! Você falou gêmeos, viu? E o seu? Eu sou virgem. Eu não tenho nada de virgem. É, porque há boatos por aí na internet. Se foi. Não, não. Não, é o que... Seus amigos que falam, eu só assisto. É porque gêmeos é bem organizado, né? E pelo que parece que os amigos macetam, é você que é desorganizado? Muito. Virgem é organizado. E eu sou zero organizado, entendeu? Eu sou zero o meu signo. É os boatos que seus amigos soltam. Não, eu sou bem desorganizado, mas eu não gosto que mexam nas minhas coisas, na minha desorganização. Nossa, também não. Porque eu sei onde tá a minha bagunça. Nossa. Não, e quando as pessoas, às vezes, chegam na minha casa, porque por mais que a gente esteja organizado, tem uns momentos que a gente não tá muito organizado. Aí a pessoa chega e começa a arrumar, tipo, a gente desorganiza. Dá um soco na pessoa, não mexe nas minhas coisas. Não mexe. Não gosto também. E eu também odeio emprestar roupa. Tem que me perguntar antes pra eu analisar se vai valer a pena, porque toda vez que eu empresto, eu já fiz esse teste, a pessoa rasga. Né, Vinilu? Então, eu já tô... Sabe o que eu tô com uma coisa? Eu tô começando a pegar desses negócios das energias. Que falam, ai, é roupa, é energia. Aí eu não tô meio assim agora, de emprestar roupa. Eu não tô mais emprestando roupa. Não tô mais emprestando roupa. Não tô mais compartilhando minha energia. Gente, eu sou muito desapegada. Eu não tenho apego com nada. Eu empresto qualquer coisa que você precisar. A única coisa que eu não empresto é peruca. Do restante, você pode usar qualquer coisa minha. Tipo assim, eu não gosto de emprestar coisa que eu não usei ainda. Tipo, cara, você pode pegar emprestado as coisas, mas coisa que eu não usei ainda, que eu não dei o meu close, não dá. Não dá. Só que eu tenho uma coisa comigo também. Toda vez que eu empresto alguma coisa pra alguém, eu não quero usar mais. Eu não sei o que que é isso. Mas eu não quero usar mais. Eu falo, ah, pega pra você. Eu tenho isso com garrafa de água. Mas o que que tem a ver? A pessoa fala assim, ah, a pessoa pega da minha mão bebendo e eu não quero mais, entendeu? Entendi, entendi. Ah, entendi. Acho que isso já é mais higiene mesmo, meu. É, aham. Mas roupa, tipo, sempre que uma pessoa pega uma coisa minha emprestada, eu falo, ah, pega pra você. Eu não gosto mais de usar depois. Não sei o que que é. Sempre fui assim. Ah, eu já sei pra quem pediu roupa, então. Eu sei que ela não vai ter... Eu sei que ela não vai ter de volta. Em um vídeo de 20 minutos, eu te ensino a exata estratégia que me fez faturar mais de 100 mil reais todos os meses vendendo 100% no piloto automático, sem criar conteúdo, sem criar estruturas complexas, sem aparecer e tudo na sua casa. Você quer saber como fazer como eu? Então, clica aqui embaixo no botão e saiba mais. Tchau, tchau.